Música O Museu do Amanhã fica ao lado da Praça Mauá, no Rio de Janeiro. Em 2016 esteve com a exposição o poeta voador Santos Dumont, que contava com uma réplica em tamanho real do avião 14 Bis. O 14 Bis era inicialmente formado por um aeroplano unido ao balão 14, com o objetivo de reduzir o peso e facilitar a decolagem. Como gerava muito arrasto e não permitia desenvolver velocidade, ele foi retirado e o motor teve a potência duplicada. Outras modificações foram realizadas para aumentar a sustentação. Na parte traseira está sua hélice do tipo pusher. O motor tinha 8 válvulas com cilindros expostos em V. Sua partida era feita manualmente girando a hélice. Um interruptor localizado no pé do piloto servia para ligar e desligar o motor. No Museu Aeroespacial é possível observar um avião posteriormente desenvolvido por Santos Dumont, o Demozele, ao lado de outra réplica do 14 Bis. Para desenhar o aeroplano, Santos Dumont vazou-se no desenho de papagaios caixa. No papagaio caixa dianteiro estão as asas secundárias, o controle de profundidade e o leme. Uma estrutura adicional prolongava a fuselagem à parte traseira, onde estão as asas principais, formadas de três caixas em cada lado. Em Petrópolis, existe outra réplica do 14 Bis, próximo à casa projetada por Santos Dumont para servir de moradia e escritório a si mesmo. Para movimentar ao redor do eixo vertical, a caixa traseira gira através de uma pequena roda que o piloto comanda com a mão esquerda. Com a mão direita, utilizava uma alavanca como um manete para controlar a subida ou descida da caixa ao redor do seu eixo transversal e, consequentemente, do avião. Em São Paulo, a Praça Campo de Bagatelli homenageia o local de Paris que recebeu o primeiro voo do 14 Bis, em 23 de outubro de 1906. Os ailerons são as placas móveis localizadas nas pontas das asas que giram ao redor do seu próprio eixo de modo alternado. Seu controle era feito por cabos presos aos ombros do piloto, de modo que, ao inclinar o corpo para a direita ou esquerda, o avião responderia ao comando através do movimento do cabo transmitido aos ailerons. Sua função era de manter a estabilidade. O piloto vai em pé na cesta de Vime, com os controles, uma herança dos testes de balão com o tanque de combustível acima da cabeça. Veja mais do voo histórico do 14 Bis e seu criador no link que está na descrição do vídeo.